Sem nenhum dos pneus. Foi dessa forma que Fábio Rebelo encontrou o próprio carro quando saia para trabalhar na manhã de hoje. Os criminosos deixaram apenas os parafusos que prendiam as rodas. Antes de executar a ação, eles arrancaram o estepe da parte de trás do automóvel e colocaram ele como base. A dupla ainda usou um macaco hidráulico para ajudar na sustentação. A sensação de o cara não ter o que fazer, né, cara? Acontecer aquilo ali, o cara não imaginar e o cara fica bem sem reação, né? Sem reação nenhuma. Bah, e agora? Aí o cara quer justiça, né? As câmeras de segurança de um edifício vizinho registraram a ação executada por volta das seis da manhã. Um casal foi responsável pelo furto. Eles nem sequer se importaram com a circulação de pessoas no local no instante do crime. Os moradores da região pedem mais segurança. O poder público é que tem que nos guardar, né? Porque a gente paga os impostos, para quê? Tem que estar seguro. Mas, infelizmente, essas coisas ainda acontecem.